Música São 12 horas e 35 minutos Tem Peixaria do Almirante Pra você que é telespectador do programa da comunidade E tem agora premiado Solta a vinheta pra mim Música 12h36 agora A Peixaria do Almirante fica lá no Santo Antônio Na Avenida Padre Cavaleiro Martins Aqui Olha aí, todo tipo de peixe nos batu Bairro da Taiga, diretor Você que ligou pra gente durante todo o programa Atenção, não diga alô Diga Peixaria do Almirante Vamos lá Eita bagaceira Alô Oi Hum, perdeu o Playboy Não diga oi Não diga alô Diga Peixaria do Almirante Não é assim que a gente fala o programa inteiro, minha gente Vamos lá, tem alguma ligação? Dá tempo, diretor, de fazer? Doze horas e 36 minutos Acumulou 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 Doze Vai pra onde, diretor? Pra onde é que eu vou? Vamos lá, Priscila Mello Trazendo pra gente a movimentação Nesse primeiro dia útil do ano De bancos e loterias A Priscila vai trazer informações pra gente Aqui na tela Solta pra minha Priscila Oi, Priscila Pois é, as agências bancárias hoje na cidade estão lotadas Isso porque semana passada os bancos abriram só até quinta-feira Por isso, muita gente deixou pra hoje o primeiro dia útil do ano Para fazer pagamentos E o movimento também foi um pouco mais intenso Porque hoje é dia dos pagamentos dos aposentados Nós temos uma demanda reprimida, né, do final do ano, final de semana também Sexta-feira não teve expediente bancário Então sexta, sábado, domingo e segunda hoje Tem um acúmulo de serviços já naturalmente E apesar também que hoje começa o primeiro dia útil Pagamentos dos aposentados Onde deve ter também um fluxo maior Banco lotado, mano Lotado Ali lotado No Bradesco não paga No Itaú não paga luz nem água E aí, qual é a minha situação, né? Agora a senhora vai pra onde? Eu vou pro Correio do Parque ver se eu consigo A fila está muito grande E não, eu desisti de fazer esse procedimento Mesmo com a grande demanda de hoje Os horários dos bancos não serão estendidos Então quem quiser fazer algum serviço Deve chegar nas agências antes das três horas da tarde E as loterias também ficaram com fila grande Mas as pessoas acharam o atendimento mais rápido Mais rápido a loteria É, com certeza O movimento nos bancos da cidade Deve ficar intenso até sexta-feira Priscila Mello para o Agora Muito obrigada, Priscila Mello A gente vai encerrando o programa da comunidade Dizendo pra você que outras informações Da 12 horas e 38 Outras informações sobre essa rebelião Que causou esse massacre no nosso sistema prisional 60 pessoas mortas Você vai acompanhar no Jornal em Tempo de hoje Às 6h15 da noite Então fica ligado aí na programação da TV em Tempo Que a gente vai trazer outras notícias a qualquer momento Na nossa programação E às 6h15 as informações, os detalhes Os últimos, as últimas descobertas lá de dentro do sistema prisional E principalmente novos números Já que a Polícia Militar, juntamente com a Secretaria de Segurança Estão dentro do sistema prisional Fazendo levantamento de foragidos Quantos mortos, afinal de contas E tudo isso você acompanha às 6h15 no nosso jornal Mas apesar disso tudo A gente ainda torce Ainda torce que o ano de 2017 Tenha muita alegria Muita informação E muita esperança Nós vamos trazer imagens pra você que tem do outro lado Do Réveillon, da passagem de ano Lá do Amarelinho Lá do Jorge Teixeira E lá da Ponta Negra Aqui são imagens do Amarelinho do Educandos Como foi a passagem de ano Família, crianças Todo mundo torcendo Pra que 2017 tenha muita esperança Muita luz e muita fé Você tá acompanhando imagens do Amarelinho Próximo foi da Itaúba, não foi? Diretor do Jorge Teixeira A gente também tem informações Tem imagens Do nosso querido Lunes Filho Que tem um crachá já aqui Do nosso programa da comunidade Que foi quem começou lá o Réveillon Lá na Avenida Itaúba Onde acontece o Agora é Festa, né? Lá no Jorge Teixeira Com vários espetáculos Os mesmos shows Que foram apresentados Na Avenida Itaúba No Jorge Teixeira Foram também apresentados Na Praia da Ponta Negra Que também recebeu o Réveillon Lá na Zona Oeste da cidade Transporte lotado Todo mundo podia aproveitar O Réveillon Lá na Ponta Negra Lá na Zona Oeste da cidade Tá aí o nosso balanço De passagem de ano novo De ano novo E a gente continua na torcida Pra que 2017 Apesar dessa tristeza toda Com que começou o ano Apesar de toda essa mazela Que começou 2017 A gente tem fé Que 2017 vai ser um ano sim De paz Prosperidade Muita saúde Geração de emprego e renda Pra quem perdeu o emprego em 2016 Vai se empregar em 2017 Confiemos Acreditemos E acima de tudo Minha gente Solidariedade Amor E paciência 12h40 Com essas imagens A gente encerra O primeiro programa Da comunidade Do ano de 2017 Mas amanhã tem mais Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade A gente se despede Mas amanhã A gente se encontra aqui Às 10h50 Tchau gente Até amanhã Transcrição e Legendas Pedro Negri